O terreno também na Vila Tibério virou incômodo para os moradores. A área particular, que fica na rua Conselheiro Dantas, número 260, acumula mato alto e restos de construção há muitos anos. As famílias que moram ao fundo encontram sempre escorpiões dentro de casa, ratos e também muitos insetos. Eles temem pela invasão do local. Todos conhecem o dono do terreno, mas ele só promete fazer a limpeza e nunca faz. É bom a prefeitura ajudar, né? Porque por ele, uns comentam que tem 10 anos, que eu sei aí, que eu vi aí, que eu estou aí tem um ano já. Eu já cobrei dele já umas 4, 5 vezes. Semana minha eu já matei 3 escorpiões lá dentro de casa. Aí tem uma criancinha que foi nascida aí tem uns 10 dias. Aí é perigo, né? Quando eu mudei para cá era uma casa. Agora eles demoliram a metade da casa. E aí estava entrando o drogueiro. Até cachorro morto eles jogam aqui. A fiscalização geral informou que vai averiguar e se o terreno for realmente particular, será aplicada uma multa ao proprietário que pode chegar até R$ 1.500. sociais.